Tudo bem com vocês? Então eu tô aqui numa obra feita 100% em mais steel frame e que hoje já tá pronta tem algum tempo e tô aqui com o meu termômetro super especial pra poder mostrar pra vocês a questão do desempenho térmico que é a minha paixão como eu falo mais do que acústica, mais do que tudo eu acho que desempenho térmico é a melhor coisa pra gente trabalhar eu que moro no Rio de Janeiro morro muito de calor quem mora no sul morre muito de frio quem mora no Nordeste também morre muito de calor então vamos ver com o meu termômetro as diferenças eu vou tirar primeiro a temperatura da parede sem o sol batendo diretamente então ó, vocês estão vendo aqui que tem 30 graus ok? agora vamos ver qual a temperatura da parede com o sol batendo diretamente nela, nossa eu tô até ficando cega com essa luz, mas vamos lá então ó, de 30 foi para 44 graus isso quer dizer, não quer dizer que a gente tá com 44 graus na temperatura mas quer dizer que teve um aumento né da sombra pro calor numa fachada externa de 14 graus de 30 foi para 44 agora vamos analisar internamente eu quero que vocês vejam internamento e por favor não reparem na minha bagunça tá galerinha? vamos lá então a gente tá dentro do ambiente perceptivelmente eu estou bem mais fresca, tá? aqui tá muito mais fresca e vamos tirar a temperatura como é que tá considerando que essa parede tem um USB de 9,5 uma sementícia de 10 e dois gessos de 12,5 internamente além da lã de vidro na parede, tá? pra falar a verdade a sobra tem lã de vidro lã de rocha lã de peste tem várias lãs então vamos tirar a temperatura dessa parede que ainda é uma parede escura vocês sabem que parede escura retém mais calor vamos lá ó, então vocês podem ver que do lado de lá onde a gente tinha eram 44 graus no calor e 30 graus na sombra a gente tá com 28 interno olha que diferença de 44 graus você vai para 28 aqui pra vocês terem noção da onde que era o pedaço que tava batendo solo há mais tempo, né? tá com 30 graus então aumentou só 2 graus o que a gente pode tirar de conclusão, né? aquela parede que a gente viu que era sombra tá? que não tava com 44 graus que estava com 30 graus quanta diferença que tá aqui? nossa, tô muito mais feliz que 25 graus então, gente o lado aqui interno que tava com sol vocês viram já caiu mais 3 graus de 28 foi pra 25 tá? vamos olhar a parte de baixo variação da parede o que que a gente tem aqui? diminuiu 1 grau ó, 2 graus agora a gente tá com 23 graus vocês tão conseguindo ver? quando eu falo pra vocês que um ambiente tá? construído em light steel frame em drywall utilizando todos os sistemas de construção a seco é muito eficiente termicamente aqui tá a prova é um termômetro de verdade se vocês não acreditam gente, se comprar na internet de qualquer lugar é muito fácil tá bom? podem procurar podem testar eu vou adorar vocês me mandando vídeo isso eu tenho que falar uma coisa esse é um sistema que não é o Eifes então vocês conseguem ver que a diferença é de 41 graus onde que é o pedaço que tá com sol pra 24 graus que é um local que não tem sol que tá com sombra etc ou seja é uma variação térmica muito, muito, muito grande então você vê que num ambiente como esse você não precisa nem de ar-condicionado você pode ter uma casa altamente fresquinha confortável boa de se habitar e sem precisar gastar muita energia elétrica e sem precisar de super equipamentos olha que legal você acha que com a ovenaria você consegue isso? eu aposto que não eu já morei numa casa de ovenaria hoje infelizmente eu também tô morando num apartamento de ovenaria se pudesse eu estaria morando num apartamento de steel frame mas não é o caso mas eu tenho essa casa aqui ó de steel frame pra mostrar pra vocês se vocês gostaram se vocês curtiram se vocês têm dúvida não entenderam Helena como é que saiu de 40 pra 20 e pouquinhos meu Deus é muita coisa cara comenta aqui embaixo vamos discutir vamos conversar e eu quero que vocês atendam um ponto mais importante ainda essa é uma fachada que não tem EIFIS que é o sistema termoacústico mais eficiente de todos imagina se fosse de EIFIS qual seria o desempenho? muito, muito, muito superior né? então grandes beijos pra vocês abraços curtam comentem compartilhem mostrem pros amiguinhos mostrem pra todo mundo e aguardo vocês nos próximos vídeos tchau, tchau